Olá, estudantes da terceira série da Rede Estadual de Goiás. Pra quem não me conhece, eu sou a professora Silvana Thaís e estou aqui mais uma vez pra falar pra vocês sobre, até rimou, hein? Sobre educação física, mais especificamente danças folclóricas. A gente tá vindo aí numa pegada de contar pra vocês as relações com a dança folclórica nos estados, né? Por região, imagina pelo visual, qual que é a região de hoje? Então, região sudeste. Vou falar pra vocês de samba, batucada, shiba, um monte de dança aí da região sudeste. Queria dizer também que vocês precisam reconhecer uma habilidade pra aula de hoje. Reconhecer e programatizar o quanto a erotização observável em algumas formas de dança se tornou um produto de consumo do público jovem. O eixo temático da aula de hoje? Dança e manifestações artísticas e culturais. É isso. Vamos lá? Danças típicas da região sudeste. Estão que consencam a maior variedade cultural do país. O fato da região sudeste ter sido por muitos anos a mais desenvolvida economicamente e as maiores oportunidades de emprego serem nessa região acabou atraindo pessoas de regiões de todo o país. Então, em busca de novas oportunidades. Então, o que aconteceu? A região sudeste é a região mais diversificada do país. Ela recebeu imigrantes de todos os lugares. E tudo isso influencia diretamente na cultura. E é claro, dança é bem ligado aí à questão da cultura. E isso, de certa forma, se refletiu na dança. Vamos lá. Vocês vão perceber que eu vou contar para vocês algumas danças e sempre fazendo uma comparação com a maioria do que vocês já viram aí em outros vídeos, em outras aulas, as aulas da TBC, que eu venho falando para vocês das regiões. É muito interessante porque a gente fala de uma dança que é típica da região sudeste e a gente já consegue fazer a comparação dela com outra dança de outra região. Outra dança não. Na verdade, eu vou sempre falar olha, essa é semelhante com o tal, tá? Para que vocês consigam compreender direitinho. A primeira que nós vamos falar é o mineiro pau. Vocês vão pensar que é uma dança de minas, né? Não é, galera? É uma dança originária mesmo do Rio de Janeiro, baseada em antigas danças africanas e foi criada por aqueles que trabalhavam nas lavouras de café do estado. Os lançarinos desse tipo de dança utilizavam bastonetes confeccionados em madeira, os quais utilizavam de acordo com o ritmo da música. Sabe o que parece muito essa dança? Com o maculelê, que a gente viu lá na Bahia. No outro vídeo anterior ou posterior, não sei. Vocês podem procurar aí, que eu falei lá na TBC do maculelê na Bahia. O mineiro de pau é bem parecido. De característica simples e humilde, os dançarinos utilizavam calças e camisas comuns, junto com chapéus de palha, em formação circular e praticamente vão dando batendo bastões no chão ao centro da roda. E sei se vocês lembram, não lembro também que eu fiz um movimento, mas o maculelê é sempre bater um pau no outro e vai pra frente e vai pra trás. O mineiro pau é muito parecido. Outra dança típica da região sudeste é a cana verde. É uma dança brasileira, mas ela é de origem portuguesa. Então, apesar de ser de origem portuguesa, é uma das mais populares. Sabe por quê, gente? Sabe com quem que ela parece? Com a quadrilha. Gente, a cana verde é muito semelhante à quadrilha. E ela é feita especialmente no interior da região sudeste. Interior de São Paulo, interior do Rio, Círculo Santo. Minas, então, nem se fala. Os lançarinos distribuem-se em duas metades, cada um formando uma roda. A partir daí, as rodas se dividem, se trançam, viram casais, iniciam com passos, num ritmo menos acelerado, depois em outro mais acelerado. Às vezes, com um forrodinho. Então, o que a cana verde parece? É com a quadrilha mesmo. Outra dança da região sudeste que a gente vai falar é a chiba. Típico da dança, é uma dança típica da região do litoral de São Paulo. Vocês vão perceber também que eu vou falar de outras danças que vão ali no Espírito Santo, São Paulo, tudo ali, bem na orla. São danças muito voltadas para essa questão da praia, que foi onde o Brasil foi colonizado inicialmente, depois vindo aqui para a região centro-oeste. Então, a chiba é uma dança típica do litoral de São Paulo. É uma dança típica dessa região, que tem suas raízes, voltadas também para a estrutura europeia. dançada em ritmo e a formação se assemelha à dança da quadrilha também. Só que um com uma pegada mais litorânea, com saias um pouco mais rodadas, menos pesadas, com os pés no chão, e é dançada ao som de viola. Outra também que a gente já viu, inclusive na região norte, é o bate-flecha. É um tipo de dança brasileira, cuja temática é religiosa, tendo uma celebração de São Sebastião, originária do Espírito Santo, por isso que ela é aí da região sudeste, mas que ela foi erradicada ou enraizada na região norte. O bate-flecha é composto por dançarinos de ambos os sexos, geralmente um número menor do que 25 participantes. Os homens se vestem de maneira simples, com calças, camisas brancas, enquanto as mulheres utilizam saias longas e rodadas. E vão dançando livremente, e é de cunho religioso. A ideia é celebrar um deus sempre. Fandango. Vocês vão ver o fandango também, com um destaque muito grande na região sul do país. É uma dança espanhola, que foi muito erradicada no Brasil, e se desenvolveu de uma forma muito interessante. Por quê? O fandango também tem uma pegada muito parecida com a festa junina, com a quadrilha. Por quê? Porque dançam de dois, tem essa alegria, as pessoas trocam os pares. Então, é uma dança comunitária. Vocês vão perceber que as danças que são folclóricas no nosso país, normalmente elas são danças comunitárias, onde envolve a família, envolve religiosidade, e tem essa relação com o poderio cultural das pessoas. O fandango veio ali da Península Ibérica, formada por Portugal e Espanha, e é dançado em páginas, em formação circular, sendo acompanhada por instrumentos de cordas, castanhas. O fandango é uma dança que tem o náutico, cujos dançarinos assumem personagens, alusivos à tripulação de um navio, remetendo àquela época em que o Brasil recebia os navios com os imigrantes europeus. Interessante, né? Agora, a gente vai começar a perceber e identificar uma característica de dança muito própria dessa região. Primeiro, a gente vai falar do jongo, que vou explicar para vocês, vocês vão entender direitinho o que é o jongo, apesar de não conhecer por esse nome, e depois a gente vai falar do samba. Algumas pessoas comparam o jongo com o samba de rodas. Por quê? Porque ele também é chamado de cachambu e batu. Como que é isso? Como que é o jongo? Jongo, imagina lá aquele tambor de crioulo que todo mundo bate, está todo mundo em volta e faz aquela batucada, e está a família, e tem o pandeiro, e tem várias coisas ali. Aquilo é o jongo. Todo mundo dança ali livremente. Então, é aquele samba de rua que você pode até ter visto na TV no Rio de Janeiro. Isso é o jongo. E também, a gente já viu o samba. Como é o samba? O samba, na verdade, não é aquilo que a gente vê tipicamente nas ruas onde as pessoas dançam soltas. É justamente aí que está essa pegada. O pessoal fala samba de roda, jongo. Na verdade, o jongo é o que menos fala. Mas fala samba de roda e samba de gafieira. Na verdade, o samba de gafieira, o nome não é samba de gafieira, é samba, porque ele é feito com casais, onde o homem entrelaça as pernas, as pernas da mulher, e a pegada é retirar essas pernas, fazendo um trançado e um movimento espetacular. Gente, dançar samba de gafieira, ou samba, na verdade, que é o samba, é muito complexo, mas é muito legal. É um gingado interessantíssimo. E poucas pessoas sabem, mas não é esse samba que representa o país. E também não é o samba que a gente fala, que é o samba de carnaval. O samba de carnaval, nada mais é do que a dança que eu falei anteriormente. É o jongo, é o batuque. Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado. A região sul-beste é uma região que contribui muito para a cultura do país, principalmente essa cultura dançante, a exposição do corpo. E eu gostaria que ao final dessa aula, como a gente falou sobre as habilidades, você fizesse uma reflexão com relação ao carnaval especificamente. A exposição do corpo, tanto do homem quanto da mulher, nessas relações com as danças. Vamos pensar nisso? A gente falou da questão cultural, de onde veio, como que isso foi criado e por que que isso existe de uma maneira muito simples e sincera. E hoje, como é que estão essas danças? Como é que está essa relação da dança com o corpo expositivo? Galera, deixa essa reflexão e um beijo. Até mais!